Amigos bambuenses, recebi ontem com tristeza e pesar a resolução da Câmara Municipal a despeito da instauração de CPI para investigar os aluguéis das salas do bambuí shopping onde funciona a Secretaria de Saúde. Tristeza porque os amigos vereadores ainda não entenderam que eu, como prefeito, só quero um bem na minha cidade e de maneira alguma pretendo causar prejuízo para bambuí. E pesar porque as desconfianças da Câmara geram dúvida na população e interferem no nosso trabalho, atrasando as benfeitorias que poderiam estar acontecendo com mais rapidez se não tivéssemos que parar com frequência para esclarecer à população a realidade dos fatos. Existem diversas decisões que preveem a possibilidade de parentes do prefeito poderem ter seus imóveis alugados desde que não infringam as leis básicas. Para o aluguel de imóveis pela administração pública, existem alguns requisitos a serem respeitados, dentre eles, ser o único bem capaz de atender à demanda e ter laudo de avaliação e preço condizente com o mercado. Como todo mundo sabe, as salas do shopping foram alugadas para a Secretaria de Saúde há mais de 15 anos e foram os únicos imóveis encontrados capazes de atender à Secretaria de Saúde em relação à estrutura, localização e preço, e que até hoje atendem o município nesses requisitos. Com relação ao preço, quero salientar que o mesmo está abaixo do mercado, que é irrisório comparado com a realidade do município, e que não iremos achar outro imóvel em tais condições. Para terem uma ideia, esse valor não foi aumentado neste ano, quer dizer, continua o mesmo do ano passado, com o único propósito de beneficiar o município. Além de preço módico, a Prefeitura não paga o IPTU, não paga água, não paga serviço de vigilância, não paga taxa de condomínio e itens que são pagos pelo locador. No contrato, consta a ocupação de 13 lojas, e a Secretaria de Saúde ocupa um total de 16, isto é, 3 lojas são ocupadas sem pagamento de aluguel. Com relação ao laudo de avaliação, gostaríamos de informar que o mesmo foi realizado na dispensa de licitação em 2014, na gestão do antigo prefeito. Porém, se qualquer cidadão encontrar um outro imóvel com estrutura e localização que atenda a população e que o preço do aluguel seja o mesmo ou menor que o aluguel que está sendo pago atualmente, a Prefeitura imediatamente transferirá a Secretaria de Saúde para esse novo local, pois o nosso dever é cumprir a lei e nosso objetivo é atender bem a população e evitar gastos excessivos e desnecessários. Como as salas do shopping passaram por um processo de dispensa de licitação, como o preço é condizente com o mercado, como houve o laudo do engenheiro e é o único imóvel capaz de atender a demanda da Secretaria de Saúde, respeitando as normas legais, não há que se falar em termos de ilegalidade. Portanto, meus amigos bambuienses, que tanto considero, venho a público declarar que tenho a convicção que trabalho em prol do município e respeito os preceitos legais e morais. Não há irregularidade nos meus atos. Não fui eu quem fiz a dispensa de licitação, já que o imóvel foi alugado por gestões passadas há vários anos. Toda a documentação estará à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito e tudo o que está sendo dito agora poderá ser comprovado através da análise desses documentos. Mais uma vez, faça um pedido à Câmara Municipal, para que andemos juntos, executivo e legislativo, e trabalhemos alinhados, afinal, o nosso objetivo é o mesmo, ou seja, o bem da população de Bambuí e o desenvolvimento do nosso município. As portas do Executivo estão sempre abertas ao diálogo. Qualquer dúvida a respeito da administração será prontamente esclarecida. Muito obrigado e um abraço a todos.